A maior notícia de todas, irmãos, é que a ira de Deus estava reservada para nós. A santidade de Deus seria vingada. E nós estaríamos destruídos. Mas a melhor notícia é que isso não aconteceu. Porque o Senhor Jesus nasceu. Ele veio a esse mundo cumprir a missão. Por isso, o Evangelho são boas notícias para quem estava perdido. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne para nos salvar. Esse Filho, ele não veio apenas de última hora. Ele não era o plano B de Deus. Ele não era uma tentativa de salvar o que se havia perdido. Não, ele era o plano de Deus. E por isso, ele foi profetizado. E o verso 2 nos diz que o profeta Isaías diz assim, como está escrito na profecia de Isaías, Eis quem viu o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. E o verso 3 diz, O profeta Isaías e vários profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram, eles anunciaram que o Senhor viria, que o Salvador viria, que o Libertador viria, que aquele que iria nos comprar viria. Mas, para que este chegasse, era necessário que um profeta o anunciasse, como todos os profetas o anunciaram. E o profeta que o anunciou foi o João Batista. Homem esse que, anunciado por Isaías, era aquele que viria preparar o caminho do mensageiro, apontar o caminho do mensageiro, e endireitar as veredas, para que o mensageiro, quando chegasse, trabalhasse em prol do nosso coração. Meus irmãos, a pregação da palavra, a exposição da verdade do Evangelho, deve preparar os corações dos homens para receberem a mensagem do grande mensageiro, Senhor Jesus. João Batista era esse homem que foi levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor e apontar que o Salvador chegou. No verso 3, ele estava, então, no deserto, preparando o caminho do Senhor. E no verso 4, então, se descreve de que forma João Batista, então, estava. De que maneira João Batista realizou o seu ministério e de preparação do caminho do Senhor. O verso 4 diz, e foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Irmãos, a mensagem do Evangelho é mensagem de arrependimento. Fujam de pregações que não pregam a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é sucesso pessoal. A mensagem do Evangelho não é felicidade emocional. A mensagem do Evangelho não é cura de enfermidade. A mensagem do Evangelho é arrependimento de pecados. Toda a preparação do caminho do Senhor deve pressupor um chamado aos homens ao arrependimento. A palavra de Deus, ela diz que a lei, ela condena. A lei, ela expõe o pecado para que a graça abunde. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A pregação da palavra deve humilhar os homens e mostrar a sua real condição. A pregação da palavra deve expor os pecados dos homens, expor a condição espiritual dos homens e conduzi-los ao arrependimento. Irmãos, não ouçam mensagens que visam apenas massagear o seu ego, pois você é pecador, eu sou pecador e preciso ouvir a respeito da enfermidade, do pecado do meu coração. Eu preciso ouvir e ser chamado ao arrependimento, ser chamado à transformação. Eu preciso chorar por minhas misérias para que eu possa encontrar no Evangelho a mensagem de que, apesar de ser quem eu sou, o Senhor é aquele que me salva. O Senhor é aquele que me transforma. O Senhor é aquele que me conduz à salvação. João Batista, em sua missão, ele não estava vestido de ouros, vestido de pedras, andando de avião, indo para lugares como um grande palestrante, como um grande pregador recebido nos melhores lugares. Não, ele estava no deserto preparando o caminho do Senhor. A missão de João Batista, então, era preparar o caminho para que o Cristo viesse e esse Jesus que veio salvasse. E a salvação, então, pressupõe, irmãos, a necessidade de arrependimento. E João Batista pregava arrependimento para que os pecados fossem pagos, para que ocorresse remissão de pecados, para que ocorresse transformação, era necessário haver reconhecimento de pecado. O verso 5 diz que toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, iam até João Batista. O verso continua dizendo e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Irmãos, eu pergunto onde está essa mensagem de arrependimento? Meus irmãos, os falsos profetas, eles não apenas são aqueles que pregam heresias, mas são aqueles que não pregam todo o Evangelho. O Evangelho, irmãos, falam de um Deus de amor, sim, mas fala de um Deus de justiça. O Evangelho fala de um Deus que ouve orações, sim, mas fala de um Deus que chama os homens ao arrependimento, que chama os homens a chorarem as suas misérias, chama os homens a derramarem suas lágrimas por suas maldades. Cadê essa mensagem nos púlpitos? São muitos os pregadores na internet, são muitos os pregadores nos púlpitos que estão preocupados em afagar o ego das pessoas, em conceder a elas apenas exortações e exortações. Jeremias diz que os falsos profetas, eles curavam as feridas dos homens superficialmente, dizendo paz, paz, quando não havia paz. Domingo após domingo são muitos os púlpitos das igrejas em que os pastores estão preocupados em não falar coisas para não desagradar o povo, ou então falar coisas para que o povo se sinta bem. E muitos desses que se sentem bem estão sentados em seus próprios pecados, em suas próprias misérias, são hipócritas, vivem vidas duplas, são mentirosos em seus empregos, são pessoas que não vivem uma vida de testemunho em um público correto, são jovens que colam nas provas, são trabalhadores que enganam seus patrões, são empresários que sonegam impostos, são pessoas que consomem pornografia, são pessoas que vivem vidas de pecados e quando vão no domingo para a igreja, eles vão ouvir que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus vai curar, que Deus vai salvar, que Deus vai dar a eles o melhor, que Deus vai... Mas não existe uma preparação do caminho para receber o evangelho e essa preparação pressupõe arrependimento, necessidade de transformação, necessidade de que os homens chorem por suas misérias e escutem que os seus pecados os separam do Senhor, os separam de Deus, são muitos os pregadores de fala mansa e mais uma vez irmãos, eu digo a vocês, não necessariamente os falsos profetas pregam heresias, mas eles às vezes vêm disfarçados de lobos, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, os falsos profetas eles pregam porque eles estão interessados em visibilidade, eles estão interessados em likes, eles estão interessados em número de visualizações, eles estão interessados em dinheiro, eles estão interessados em sucesso, eles estão interessados em aplausos, eles consomem o rebanho de Deus para seus próprios benefícios, os falsos profetas não estão preocupados com o estado da tua alma, meu irmão, os falsos profetas não estão preocupados com o estado da tua depravação, eles não te chamam ao arrependimento, eles não preparam o teu coração para o caminho, eles não preparam o teu coração para o arrependimento, eles não preparam o teu coração para conhecer o Senhor, eles apenas querem a sua atenção e os seus aplausos.